Nós estamos na mão de banqueiro, gente. O Meirelles é o representante dos bancos. O país fica assim, olha, mudo, quebrado, mudo, por quê? Tudo é drenado pra lá. Sabe qual é o salmão nacional? 685 bilhões. Você precisa pagar saúde, educação, moradia. E os banqueiros ganham 200 dos 600. Um terço. Quando as pessoas falam, como é que você vai resolver o problema no Brasil? Só tem um jeito. Você tem que tirar de algum lugar pra colocar em outro. E o único jeito é o seguinte, como nós não podemos recolher mais impostos, que está exatamente duro de pagar, porque já são 39, 40%, IPI, IPT, 39%. Você tem que tirar do banco e ganha demais. Então, se a taxa selic sai de 10, viés pra 5, e é possível isso, porque o país não é risco pra ninguém, sobravam 100 bi. Aí eu jogo em educação, saúde, moradia. Essa é a falta de coragem que ele não tem e que eles têm medo de eu falar.